Bom dia, que Deus e os céus te guardem, você crê nos recados, nos sinais, nas revelações de Deus? Eu tenho uma revelação de Deus para te dar nesse dia, você que está aqui agora primiciando a Deus, você que já é minha ovelha querida aqui do YouTube, só estava esperando eu entrar aqui e você que Deus está trazendo aqui pela primeira vez hoje, preste bastante atenção nas palavras que sairão da minha boca, dos meus lábios a partir de agora, porque são palavras que estão debaixo das divinas revelações, palavras direcionadas pelo Espírito Santo. Olhe bem o que eu vou te falar, abra os seus olhos, abra os seus olhos, porque o inimigo ele olhou para você e já conseguiu identificar algo que talvez nem você tenha noção ainda que você tenha noção que você tenha, o Espírito de Deus, aleluia, o Espírito das divinas revelações, falou ao meu coração, minutos antes de eu entrar aqui, que eu estaria orando por filhos e filhas dele, que tem promessas muito grandes para acontecer, que tem vitórias muito grandes para acontecer, os seus olhos físicos não são capazes de enxergar, quando você olha para cima você vê o teto, o seu telhado e você sai e você olha para cima você vê o céu, você vê o sol, você vê nuvem, você vê estrela, somente isso, o inimigo não, quando o inimigo olha para o céu, ele consegue ver o que está acontecendo e as bênçãos que estão para ser liberadas, está escrito na Bíblia isso, Daniel capítulo 10, e o inimigo ele já identificou que você é uma pessoa que viverá promessas, aleluia, eu estou todo arrepiado aqui sentindo a presença de Deus, por isso que o inimigo já tentou colocar e está colocando vários bloqueios na sua vida, tentando te parar, tentando se levantar, tentando se opor contra você, porque ele sabe, se ela continuar nesse caminho que ela está, se ele continuar nesse caminho, crendo, acreditando e se ele fortalecer as orações dele, se ela fortalecer as orações dela, ela vai tomar posse de muitas bênçãos, então eu tenho que parar ela agora, eu tenho que parar ele agora, porque se eu não parar agora, vai acontecer promessas e ela será abençoada, a Bíblia ela diz, quando eu estou falando isso com você aqui, o Espírito Santo me traz uma passagem bíblica, os discípulos estavam no barco com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus disse, vamos para outra margem, vamos para o outro lado e a Bíblia diz que no meio do trajeto, no meio da navegação, houve uma tempestade tão grande, uma tempestade tão forte que a Bíblia diz que o barco quase quebrou no meio, o barco quase quebrou no meio de tanta fúria das águas e do vento e a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele fica de pé no barco e ele ordena que o vento e o mar se acalme, aleluia, eu estou todo arrepiado aqui e a Bíblia diz que tudo se acalmou, porque aquela tempestade, porque do nada apareceu aquela tempestade, estava tudo tranquilo, estava tudo normal e do nada aparece e se levanta uma tempestade, eu vou dar a explicação para você, a Bíblia diz que quando eles chegaram, depois que a tempestade se acalmou, que o Senhor acalmou a tempestade, quando eles chegaram do outro lado, sabe quem recebeu o Senhor Jesus e os discípulos, um homem que a Bíblia chama de endemoniado, gadareno, um homem que estava cheio de seres malignos no corpo dele e ele já estava esperando o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus botou o pé, o espírito maligno no corpo do homem disse que tenho eu contigo, ó Cristo, filho do Deus vivo, porque vieste me atormentar antes do tempo e a Bíblia diz que o Senhor Jesus mandou aqueles espíritos malignos se retirarem do corpo daquele homem e ele se libertou, você está entendendo algo, ó velha querida, e quem está aqui pela primeira vez, está entendendo algo? O inimigo, ele viu o Senhor Jesus se aproximar com os discípulos e ele entendeu, se eles chegarem até aqui, eu vou ter que sair desse corpo, então o próprio inimigo levantou, levantou aquela tempestade para tentar impedir que os discípulos com Cristo chegassem lá, você entende? O inimigo, ele quer te parar de qualquer jeito, porque ele sabe que se você fortalecer a sua rotina espiritual, se você estiver em oração, não é religião, porque religião nunca mudou e nunca vai mudar a vida de ninguém, eu digo rotina espiritual, fortalecer a sua rotina espiritual, você que está ao vivo agora, aqui 5 e 6 da manhã, 5 horas e 6 minutos e você que me acompanhar em algum momento na hora que você acordar, você abre os olhos ou você já estava aqui já me esperando para orar, para buscar Deus, você está fechando brecha, quando é 18 horas você ora também, meia noite você ora, o inimigo ele sabe, ele sabe que existe a lei da semeadura, a Bíblia fala sobre a lei da semeadura, aquilo que homem plantar o homem vai colher, quem planta oração, quem planta rotina espiritual, colhe milagre e o inimigo ele não quer isso, o inimigo ele não quer isso, ele já olhou para você e já identificou que tem promessas grandes para se cumprir, quem está falando para você aqui é um profeta de Deus, quem me acompanha aqui você sabe disso, então vigia, abra os teus olhos, não deixe o inimigo te abater, não se abata, não fique com medo, as tempestades se levantam porque tem vitória chegando, o inimigo quer te parar porque ele sabe que você de pé, você vai levantar muita gente, o inimigo quer te derrubar porque ele sabe que você de pé, você vai levantar muita gente ainda, e eu quero orar por você, eu quero orar para Deus te fortalecer, grande será a tua vitória ovelha querida, desiste não, grande será a tua vitória, não tenha medo das tempestades, não tenha medo das oposições espirituais, dos levantes espirituais, acredita, creia, quanto mais o inimigo se levantar, se levante mais ainda em oração, como o Senhor Jesus fez, as tempestades irão acalmar e você vai tomar posse da sua vitória, amém? Escreve aí embaixo agora a frase de poder de hoje antes de eu orar, seu primeiro nome e a frase, eu viverei grandes promessas, escreve aí ovelha querida, eu viverei grandes promessas, aleluia, é forte, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu viverei grandes promessas, nós estamos na campanha, mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados, vai ter vitória para você, viu? Inclusive, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda, eu sou o bispo Bruno Leonardo e como você ouviu até aqui, eu não falo de religião, eu falo de Deus, então se você não é inscrito, inscrita no canal, clique aí na palavra inscrever-se agora, tá bom? Você não vai pagar nada, é gratuito, é só para você continuar recebendo as orações no seu celular, glória a Deus, clique aí e se inscreva, não deixe de se inscrever, Deus, ele tem promessas para a sua vida, amém? Você, ovelha querida, que já fez o seu propósito profético, agora ainda está nos dias, faça o propósito da intercessão pela sua família, cubra todos eles, não deixe nenhum dos seus familiares fora desse propósito, amém? Glória a Deus, antes de orar, lembrando vocês que 18 horas, a hora sagrada, entre aqui na janela que eu deixo aberta aqui, né? Para você me esperar, entre, já me espere, me aguarde, não perca nenhum minuto da oração sagrada, do horário sagrado das 18 horas, amém? Nós já vamos orar, coloca também, você que está na campanha, que ouviu eu falando desde o primeiro dia sobre as três pessoas que você iria adotar em oração, os três amigos, colegas, conhecido, coloca mais uma vez o nome dessas três pessoas, tá bom? porque a Bíblia vai dizer que quando Jó orou por três amigos, Deus mudou a sorte de Jó e devolveu o dobro de tudo aquilo que o inimigo tinha roubado, tirado de Jó, no último dia dessa campanha, no dia 7, na oração do dia, eu vou orar por restituição, então essas três pessoas que você está colocando o nome, você tem que falar para elas, escolhi você esse mês de fevereiro para te colocar na minha corrente de oração, apresente a corrente de oração, ensine essas três pessoas como se inscrever no canal, tem que ser três pessoas que não oram, mas que precisam de oração e através de você, essas pessoas vão entrar aqui, elas precisam ser escritas antes do dia 7 ou até no dia 7, porque eu vou fazer a oração por elas, ainda não estou orando, quem está orando é você, mas no dia 7 eu vou orar e vai ser muito forte, se prepare, tudo que o inimigo tirou, roubou de você, o Senhor vai te devolver em dobro, vamos orar ovelha querida, vou colocar aqui o fundo de oração para nós orarmos, vou colocar aqui agora, aleluia, eu quero que você abra o coração, deixe essa oração tocar na tua vida, eu vou orar por você agora, amém, só receba, só vai tomando posse aí dessa oração, Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento de oração, eu te peço Senhor, olha para os teus filhos e filhas que estão aqui agora nesse momento te primiciando e os seus filhos e filhas que entrarão aqui em outros momentos e os que entrarão aqui pela primeira vez, Senhor, o teu Espírito falou no meu coração que eu iria orar por filhas e filhos do Senhor que tem muitas promessas e são promessas grandes, enquanto eu estou orando aqui eu estou sentindo no meu Espírito a fúria, que o inimigo está furioso porque ele queria que tua filha parasse, que teu filho parasse, que tua filha desistisse e que o teu filho desistisse, mas quem vai parar é ele, quem vai desistir é ele, quem vai cair por terra é o inimigo Pai, faz Senhor com que todas as tempestades caiam por terra, com que todas as tempestades desapareçam e que meu Pai as promessas da tua filha, as promessas que a tua filha que o teu filho tem para viver venham ser lindas e todas elas se cumpram uma por uma, Pai eu abençoo a vida de todos eles, daqueles que já são minhas ovelhas queridas e aqueles meu Pai que estão entrando aqui hoje pela primeira vez, consagra meu Deus esta água, quando tua filha teu filho beber, que seja a força que eles precisam para caminhar, fecha sua mão e diga assim, eu recebo essa oração, diga eu tomo posse, incline sua cabeça, feche os seus olhos e ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre e você diz amém, diga glória a Deus, amém ovelha querida, toma posse, quem está com a água, você que consagrou a água, beba da sua água agora, vou trocar o fundo de oração aqui, pronto, beba da sua água, você está debaixo da bênção, debaixo da unção, você não tem ideia do que Deus está preparando para a tua vida, por isso que o inimigo tem ódio, tem fúria, por isso que tem pessoas que do nada se levantam contra você, porque você vai viver promessas e serão grandes, amém? Escuta o seu bispo, agora que você está debaixo da bênção, debaixo da unção, eu quero que você compartilhe, que ninguém saia daqui dessa oração sem compartilhar, clique aí embaixo em compartilhar e compartilhe com sete pessoas, sete é o número de Deus, compartilhe com sete pessoas, dê prioridade a pessoas que você nunca compartilhou uma oração minha, amém? Já te falei que te amo hoje, ó, te amo, ovelha querida, conte com minhas orações sempre, até as 18 horas.